Tem uma pessoa que tá chegando na tua vida agora nos próximos dias e ela chega pra ficar, escuta bem, vou repetir Diferente de outras que vieram pra subtrair, tem alguém que tá chegando pra somar, eu vou te revelar quem que é essa pessoa Tem alguém que tá chegando na tua vida e chega pra permanecer, não é nada de passageiro, não é nada de curtição Chega e chega chegando, escuta que eu vou te revelar tudo Hoje é quarta-feira, 23 de agosto, o dia que Deus tá usando o profeta pra te falar de alguém que tá chegando aí pra te ajudar Vai ajudar você a arrumar muita coisa que ficou bagunçada na tua história, escuta com atenção Deixa tua fé ser maior que teu medo, antes de eu te entregar aquilo que Deus, o mistério de Deus pra tua vida hoje Antes de eu te falar, digita teu nome aqui agora, já pra você não esquecer, já faz isso no começo dessa revelação Eu vou fazer uma oração de confirmação por todo mundo que colocar o nome aqui é forte É muito forte que Deus me mostrou, eu tô afisando, eu tô falando, é algo forte demais, é muito profundo Haja com muita fé através dessa revelação, porque alguém vai vir pra mudar a tua história Já digitou teu nome, compartilhou, curtiu, então me presta tua atenção, escuta, me siga pra revelações de Deus todos os dias Deus tá dizendo que tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que a tua vida vai ser mudada agora nos próximos dias com a chegada de uma pessoa Essa pessoa não vem como visitante, essa pessoa vem como permanente, ó glória, é muito forte Chega, basta de pessoa que chegou só pra subtrair, pessoa que chegou só pra dividir, pessoa que chegou só pra tirar Sabe, pessoa que chegou só pra te machucar, Deus tá dizendo basta Eis que vem um tempo novo, ó glória Há de chegar na tua casa ainda por esses dias, a presença suprema do amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo tá chegando e tá chegando pra arrumar bagunça, escuta Porque enquanto eu falo, você tem a obrigação de abrir o teu coração e dizer Espírito Santo faça morada Porque eu vejo muita pendência, eu vejo muita bagunça na tua vida E Deus tá dizendo que isso aconteceu porque você permitiu que em vez de o Espírito Santo fazer morada Outra coisa fizesse E Deus tá dizendo que chega, você nasceu pra dar certo Você nasceu pra vencer, você nasceu pra prosperar Você nasceu pra enriquecer, pra ser feliz e pra que isso aconteça Essa pessoa, chamada Espírito Santo, que é uma pessoa, tem sentimentos, tá Tem desejos, ele quer te ajudar, ele quer que você sirva ele Ele quer que você deixe ele fazer morada É uma pessoa, ele tá dizendo, deixa eu fazer morada Deixa eu cuidar de tudo aquilo que roubou tua paz Deixa eu cuidar de tudo aquilo que colocou medo em você Deixa eu fazer pra você tudo aquilo que parecia ser impossível de ser realizado Oh glória, eu tô vendo a tua vida ser transformada Porque papai manda o Espírito Santo e vem e vem pra ficar Ele vai arrumar muita bagunça que ficou pra trás Ele vai organizar pendências e colocar pingo nos is E a tua vida vai mudar drasticamente da chegada do amigo Espírito Santo Oh, eu vejo tudo dando certo Eu vejo um tempo de glamour, de alegria, de dupla honra e o nome do Senhor sendo glorificado Você entregue a chave pra essa pessoa